Felipe Santolia foi crucificado ou tudo não passou de uma farsa. Ele está sendo acusado sozinho da prática de vários crimes na prefeitura de Esperantina e também ao longo de sua malfadada trajetória política. No entanto, ele não os cometeu sozinhos. Ele precisou de muita ajuda para chegar onde chegou. Primeiro, a farsa da crucificação só foi possível por conta da participação de todos os meios de comunicação do estado do Piauí. Patrocinados, então, pelo governo Hugo Napoleão do antigo PFL e que divulgaram em primeira página e em manchetes de telejornais a imagem do falso crucificado. Na época, nós levantamos a voz contra esse tipo de simulação, contra esse tipo de farsa, porque o objetivo naquele momento, daquela farsa, era gerar insatisfação popular contra os adversários do então governador Hugo Napoleão que eram ligados ao candidato a senador Monsanta, que tinha sido governador em duas oportunidades anteriores e fora cassado do governo na disputa entre PMDB e PFL. Nos tempos, é importante que se diga, em que ainda havia no Piauí governo e oposição. Eu fui, talvez, o único jornalista do Piauí, acredito eu. Que outros tenham, inclusive, adotado essa postura, mas eu não tenho conhecimento. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade que fui o único a levantar a voz contra esse procedimento lamentável da nossa imprensa, de colocar no topo da política piauiense, das manchetes dos jornais, das rádios. Na época, não tinha internet, como tem hoje, não é? Mas a coisa, ela andou muito, porque ela foi manchete nacional, Folha de São Paulo, Jornal Globo, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Correio Brasiliense, New York Times. Quer dizer, não se produz um fato com tanta repercussão numa cidade como Esperantina, no interior soturno do estado do Piauí. É profundamente lamentável esse tipo de postura, e nós realmente protestamos. Quer dizer, não tinha o menor sentido colocar um elemento, um indivíduo que não tem um equilíbrio moral, que não tinha e não tem, e que não tinha a menor consciência daquilo que estava fazendo, do impacto do que ele estava fazendo. E isso nos lembra, inclusive, um filósofo que diz assim, Quanto mais sei, mais sei que nada sei. Ou seja, quando você realmente sabe, você tem conhecimento dos seus limites. E a ousadia do Felipe não reconhece nenhum limite. Ele é capaz de qualquer coisa para atingir o seu objetivo. Seja alcançar o poder, seja enganar alguém, seja tomar alguma coisa de alguém, seja conquistar alguém, qualquer coisa. Ele é capaz de fazer qualquer coisa e fez agora. E, infelizmente, eu digo infelizmente, ele está pagando sozinho, porque acredito que outros deveriam estar pagando com ele. Deveriam estar sentenciados e presos. Há muitos sentenciados no Piauí por escândalos de corrupção que ficam soltos por conta de proteção política. Muitos que são processados não são sequer julgados por conta de acertos políticos, de tratativas políticas feitas nos porões mais obscuros da política piauiense, desde sempre. Eu tenho certeza absoluta, muita gente está implicada nesse crime de desvio de 22 milhões de reais, mais, talvez, do erário esperantinense, da prefeitura pobre do município de Esperantina. Esses políticos que estiveram ao seu lado, políticos que o ajudaram a chegar ao poder e depois o abandonaram quando ele perdeu completamente a compostura, a confiança do povo e a noção de limites propriamente dito. Enfim, ele foi crucificado naquele momento, em 2002, no estado do Piauí. Na verdade, ele não foi crucificado. Na verdade, foi um grande momento na história do Piauí, de uma grande farsa, que o Piauí poderia ter se redimido ali, em não ter aceitado aquela impostura. Tudo não passou de uma mentira. Ele não foi pregado na cruz, coisa nenhuma, não foi pregado em nenhuma árvore e não houve prego na mão dele. Ele fez alguns arranhões na mão para dizer que tinha sido crucificado e, na verdade, não houve crucificação nenhuma. Aqui também a gente precisa dizer o seguinte, falar a verdade. Ele simulou, sofreu um disparo de arma de fogo. Houve uma cápsula deflagrada perto dele, mas a perícia entendeu que essa cápsula nunca teve contato com o corpo do Felipe. Na verdade, ele fez arranhões também na perna para dizer que tinha sido alvejado por um tiro. Mas, no momento em que você estabelece a narrativa como forma de reconhecimento na política, como forma de crescimento na política, a grande maioria das pessoas, sem o preparo necessário, elas simplesmente assimilam esse tipo de loucura, esse tipo de absurdo. Por falar a verdade, não apenas nessa, mas em muitas outras ocasiões, eu terminei pagando um preço muito alto e continuo pagando até hoje, que é o preço do chamado isolamento, que é o que acontece quando você fala a verdade. Primeiro você é hostilizado, depois você é advertido, depois você é ameaçado. As pessoas dizem, olha, toma cuidado, isso pode acontecer, essa pessoa se voltar contra você, de repente você está dizendo isso, isso é advertência. A ameaça é, olha, se você continuar fazendo, se você continuar dizendo, nós vamos chegar às vias de fato. E depois você é abandonado, é isolado pelos amigos, é processado judicialmente, alguns são até condenados. No meu caso, eu fui processado mais de 50 vezes por elementos políticos do PT e nunca fui em nenhum desses processos condenado. É importante que se diga, não absolutamente condenado, porque falei a verdade. Esse talvez seja o grande problema do Estado do Piauí, falar a verdade. Nós falamos a verdade naquele momento, advertimos que aquilo era uma grande farsa, que não se podia continuar levando adiante aquela impostura e o que é que aconteceu? Fizeram desse sujeito prefeito de Esperantina. Quer dizer, um cidadão de bem não pode ser nem vereador. Um cidadão de bem não pode ser sequer vereador. Quanto mais prefeito de qualquer cidade, entre as mais pobres, entre as menores do Estado do Piauí. Mas um elemento como esse, um marginal condenado pela justiça, um foragido, ele passou quase 10 anos fugindo da justiça. Prefeito de Esperantina, no Estado do Piauí. Veja só. Então, ele não é culpado sozinho. Ele foi crucificado? Não, ele não foi. Mas toda aquela farsa, ele não montou sozinho. Os que participaram com ele, muito a exemplo do que também aconteceu com o Correia Lima, que era o chefe do crime organizado, estão todos soltos, palitando os dentes, sorrindo, inclusive, da gente, e dizendo, olha aí, do que somos capazes, nós levantamos e derrubamos os falsos mitos. Tony Rodrigues, Além da Notícia. E aí, do que? O que é isso?